Salve, salve, tamo junto, mano, desculpem a ausência, rapaziada, é porque tá muito corrido, certo? Mas ó, hoje é sexta-feira, tô gravando esse vídeo, beleza? Agora são 3h24 da tarde, beleza? Agora é dia 30 de agosto, beleza? Vocês viram, teve uma modificada no estúdio aqui, ó, comprei uma TVzinha retrô, daquelas LG Tô programando pra tá gravando a minha coleção atual pra vocês, pra mostrar tudo, beleza? Que eu adquiri durante os dias, olha a Clara, apareceu do nada ali, rapaz Certo? Agora eu tô indo no correio, mano, que eu vou pegar uma caixa que chegaram 3 Playstation 3 edição especial Que eu vou tá mostrando pra vocês Nesse vídeo eu vou tá aproveitando pra mostrar um Playstation 3 edição especial Yakuza Que eu comprei num evento que teve de game, eu não vou lembrar qual foi o evento, certo? Também vocês viram que o shape tá vindo, hein, pai? Sem maldade, rapaziada, o shape tá vindo, ó, o tricep Então é isso, sem relação, sem delongas, vamos pro vídeo Pessoal, chegamos aqui do correio Vou pegar as 3 caixas que chegaram Chegou uma devolução e duas encomenda Eu tava esperando só uma, mano, mas chegou uma mais Então chega aí, vou mostrar pra vocês Aqui, ó, veio uma caixa bem grande Que eu não sei de quem que é, não tem a mínima ideia, eu não lembro, mano Isso aqui foi uma devolução Não sei se o que aconteceu não aqui, rapaz Vamos lá, vamos lá pro estúdio Vou mostrar pra vocês Bora Mostra minhas panturrilhas, mostra as panturrilhas do pai Vou aproveitar que naquela já tá gravando, pai Você vai ficar até o Vino gravando agora Mano, isso aqui Ponto de evolução Eu não vou abrir Porque aqui tá o nome do Não tá nem o nome da pessoa aqui, rapaz Jardim Novo Angulo Alguns momentos depois Ó, isso aqui, ó Isso aqui veio do Guilherme Que eu sei o que é Que foi o que eu falei que ia buscar no começo do vídeo Certo? Isso aqui tem a mínima ideia do que seja, véi Jonatas Oliveira dos Santos Não sei o que é isso aqui, rapaz Não lembro De ter negociado com ninguém com esse nome, tá ligado? Vou descobrir agora Deixa eu abrir isso aqui, rapaz Não é o Funko? Não Nossa, um Polystation Master System Acho que eu tô tendo uma vaga lembrando Tô começando a me recordar, hein, rapaz Deixa eu ver aqui Bolha até de óculos Playstation 3 Play 3 Slim Controles aqui, ó Aqui são acessórios, cabos Muito bem embalado Ai, tem até um lotezinho de jogos Jacksbox One Beleza? Isso aí Meu do Jonatas, parabéns pela embalagem, hein, Labaredo Muito bem embalado, mano Certo? Agora esse aqui é o seguinte Aqui que é o ouro do bagulho, tá ligado? Aqui são edições especiais de Playstation 3, mano Aqui são três consoles Já tinha comprado já desse aqui E se você não sabe, mano Antes de eu mostrar os produtos pra vocês Tá rolando a açãozinha De um Playstation 5 Slim Lacrado Versão com disco Mais um Playstation Portal Também lacrado, tá? Vou deixar o link nos comentários aí Por apenas 6 centavos, tá? E tem cotas premiadas No valor de 200 reais cada uma Só vocês clicarem no link aí Pra saber mais aí Fechou? E me segue no Instagram, viu? Pras novidades de preços e etc Que eu fico lá muito mais tempo Do que aqui no YouTube, tá? Vocês viram que eu tô aparecendo mais no YouTube aqui Só que só fazendo shorts Então bora ver aqui Bora ver o que é aqui, ó Eu posso participar? Do quê? Da rifa? Não Você é minha filha Se você ganhar Meu Deus, me livre O pessoal já fala de mim Sem ter motivo É, isso é verdade mesmo Se eu ganhar o povo vai ficar com inveja Se você ganhando sem ter motivo, né? Porque por mais que a gente use A base da Loteria Federal Não tem como burlar o sistema Mas aí Deus me livre você ganha Deus me livre O pessoal já fala de mim, parça De graça Ó, aqui são os controles Dentro da sacola aqui Todos os cabeamentos Dessa vez ele embalou Bem mais embalado Que da outra vez veio quebrado, mano Alguns consoles De carcaça E esses bagulhos, tá ligado? Certo, ó Agora eu vou mostrar pra vocês Os consoles aqui, ó Esse aqui, mano É o vermelho Ó, ó Que lindo, rapaz Pra quem não sabe Os Play 3 Super Slim vermelho Eles são da edição do World of War, tá? Lindo, lindo Maravilhoso Maravilhoso, rapaz Maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Esse aqui é o branco Cadê minha peixeira? Detalhe, tá? Todos eles desbloqueados, mano Todos Todos eles Destravados Lotados de jogo, tá? Olha isso aqui, mano Olha isso, rapaziada Olha isso, velho Todos com laca de fábrica Bonitão Beleza? E o azul, mano O azulzinho, pai Esses consoles Ficaram bem difíceis de achar, tá? Ainda mais nesse estado, tá? Ó Zero também Nunca aberto Certo? Eu vou ligar um deles Pra vocês verem Como que tá o sistema Desbloqueio e tudo mais Ó, o azulzinho Com o controle azul Todos os controles São alternativos, tá? Eu tenho o original aqui azul Mas não vou colocar, não Vixe, molhado, velho O que é isso aqui, rapaz? Ó Tá com 52 jogos aqui, ó Ele não tá mostrando HDMI ainda Porque eu não coloquei, tá? Mas, ó 52 jogos Certo? De PS3, ó Cê é louco, rapaz Certo? Todos os consoles, mano São de Se eu não me engano 500 gigas, tá? Todos, ó Ó lá 500 gigas também Beleza? Então eu vou colocar aqui agora Pra Pra entrada de vídeo, ó Pra vocês verem, ó Que vai mudar tudo agora, hein, rapaz? Agora vai mudar tudo, hein, bro Ó lá Cambiar Tá todo em inglês Em Espanha Ó, sei lá, velho Ó lá Toma Ih, rapaz Não ficou não, hein, velho Enfim Depois eu vou tá fazendo Essa mudança aí Pelo botão do esquema já Certo? Então é isso, mano Lembrando Primeiro link na Nos comentários É o link da ação Do PlaySync Do portal lacrado Fechou? Tamo junto, família Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Valeu